A MOPIN, esse é o DJ, A MOPIN, vai se procurar A MOPIN, essa da massa no corte XS Maxi Elas que é ver nos cortes, tem que ser X Tem que ter um salário, tem que ter um corte Tem que ter um cheiro, tem que ter um tratamento Da nossa amor Fixa estilo meia dois Siga no Instagram Vente em Ronaldo Vente em Skype Os brabo tá online Vente em Skype Os brabo tá online Vente em Ronaldo DJ Skype Fudendo bem Me sentar o bem Tá bonda quebrada Me sentar o bem Tá bonda quebrada Me sentar o bem Pra bonda quebrada Me sentar o bem A gente tá bonda quebrada Transcrição e Legendas Pedro Negri